Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu trago, meninas, uma resenha desse chá que é o famoso seca barriga, né? E realmente do nada seca, viu? Ele está quase sequinho, seca muita barriga. Eu vou explicar, fica até o final, porque vale muito a pena, porque no final é que eu vou falar o que que acontece pra secar tanto sua barriga, a reação que ele causa, né? Pra você ter a sensação de barriga sequinha. E vou contar também como eu estou lidando com esse chá, né? Se está fazendo bem pra mim ou não. Então, meninas, esse chá, como vocês podem ver, é uma maravilha da terra. O super chá é um chazinho que está fazendo super sucesso por aqui, viu? Eu já comprei o meu cunhado, porque ele que já falou que tinha várias mulheres que ele vende coisas, né? E estava perguntando se ele tinha esse chá. Então, ele correu e fui pesquisar logo esse chá, comprou e as mulheradas estão loucas. E eu aproveitei e peguei logo o meu, porque eu estou fazendo dieta, então eu já aproveitei, né? Pra quem está fazendo dieta, é ótimo ter esse chá, tá, meninas? É ótimo. Ajuda muito. Você chega a perder até 1kg por dia com esse chá, por incrível que pareça. Então, meninas, ó, como vocês podem ver aqui, são as ervas que tem no chá. Vem aqui em cima, ó, chá misto de marte, verde, cargueja, camomila, capim-limão, hibisco, chá verde, gegibre e salsa. Então, meninas, essas são as ervas que tem nele. E aqui atrás tem o modo que você prepara, ó, modo de preparo. Deixa eu ver se foca aqui pra vocês verem direitinho, ó. Coloque 2 colheres de sopa do super chá em 1 litro de água fervida. Deixe em fusão por 15 minutos, ó. Sirva quente ou gelado. Consumir até 24 horas. Então, ele é um chá que você tem que fazer e tomar no mesmo dia, tá? Eles falam que você tem que fazer 1 litro. Mas não é obrigado você tomar 1 litro, tá, meninas? Se vocês veem que não conseguem tomar 1 litro de chá, vocês podem tomar 2 xícaras. Eu mesmo só tomo 2 xícaras dele, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Eu não consigo tomar 1 litro de chá. Não consigo mesmo. E 2 xícaras pra mim já é o suficiente. Eu tomo 2 xícaras e já fico o suficiente. Se eu tomar, meninas, 1 litro desse chá, eu não vou mentir pra vocês, não. Eu passo super mal, porque eu já fiz aqui em casa. Eu já fiz ela aqui em casa e eu passei super mal. Super mal. No final, eu vou explicar pra vocês. Ó, ele é original, tá? É muito importante, tá? Vocês compram o original, porque tem muita réplica aí, ó. Original, tá? E no final eu vou falar pra vocês porque que eu passo mal se eu tomar ele demais, tá? Aí aqui vem falando, ó, que deve ser consumido o chá no mesmo dia. Ó, deixa eu ver esse fogo aqui, meninas. Ó, no mesmo dia do preparo, tá? Podendo ser ingerido quente ou frio. Cuidado em caso de gestação, nutrizes e crianças abaixo de 6 anos. Então, tem crianças que podem, porque, meninas, ele é um chá também que ajuda muito pra quem tem prisão de ventre, tá? Então, se a pessoa sofre de prisão de ventre, eu mesma tenho muita dificuldade pra ir no banheiro, viu? Não vou mentir pra vocês, não. Então, esse chá também, ele me ajuda bastante. Ele ajuda você ir todo dia no banheiro, né? Dá uma regulada legal aí. Então, pra quem tem dificuldade de ir no banheiro, ele é ótimo. Então, se você tem crianças também que sofrem disso, é bom vocês passar no médico, né? Porque vocês viram, vocês viram que eles falam, que eles falam aqui que pode ser pra criança menores de 6 anos tem que consultar os médicos, né? Então, se consultar o médico direitinho, a gente vê aí. E ele fala também, meninas, que a gente tem que tomar uma hora, tá? Eu não sei se eu li aqui atrás pra vocês, mas ele fala que a gente tem que tomar ele uma hora antes de cada refeição, tá? Então, assim, nesse caso, antes do almoço, você toma uma xícara antes da janta, antes de fazer o lanche. Aí você toma. Não é muito bom tomar esse chá, meninas. Tem pessoas que eu já vi aí que quer tomar ele, né? Que tá começando a tomar e quer tomar ele nos horários que tá de jejum, né? E ele não é muito bom, porque ele é um chá forte. Então, por isso que eles pedem pra você tomar antes de cada refeição. Que é pra ele dar uma queimada na gordura, né? E fazer o efeito na digestão, né, meninas? No intestino também, porque ele funciona muito, ele faz a limpeza no intestino. Então, por isso que eles pedem uma hora antes de cada refeição. Por conta disso, porque ele faz a limpeza no intestino, tá? Então, vamos lá, meninas. Agora eu vou falar pra vocês, né, as reações deles que dá. A gente, depois que tomar ele... Eu não tenho, assim, reação imediata, não, viu? Não é assim que você toma, que você já vai ver a reação. Eu sempre tomo à tarde, nas partes da tarde. Às vezes a minha reação vem à noite, às vezes só vem no outro dia. Ele dá muita vontade de ir no banheiro. Você vai muito, muito, muito ir no banheiro. Fazer o número dois, né? Aí vai demais, 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 demais. Mas pode imaginar aí umas 10, 20 vezes no banheiro. Se você tomar um litro deles, você vai isso no banheiro, viu? Vai muito. Não é nem muito bom vocês que querem passear e tomar esse chá. A gente tem que tomar quando a gente tá em casa. É bom tomar sempre nos horários que a gente tá em casa, porque ele é muito perigoso você até fazer na roupa. Seriamente, tô falando de verdade. Ele é muito forte. Eu mesmo não me aguento. Quando ele vem à vontade, você já tem que vazar pro banheiro. Parece um foguete. É bem louco. Aí, é por isso mesmo que eu só tomo duas xícaras. Porque quando eu tomo muito, eu faço um copo. Eu faço um copão que eu tenho aqui, que esse copo é de 500ml. Então, eu faço esse copo de 500ml e tomo em duas vezes. Outras vezes, eu sempre faço esse copo de 500ml e faço mais uma xícara. Aí, no caso, eu tomo três. Mas, quando eu tomo três assim, eu não consigo dormir, meninas. Me dá muita dor de barriga. Muita, muita dor de barriga. Dor de barriga é forte. É uma dor de barriga terrível. Vem aquela dor de barriga, dá e para, né? Dá a vontade e para. Então, fica uma dor terrível, cólica, tudo. Eu não me dou assim. Se eu tomar duas xícaras, eu ainda fico de boa. Eu faço minhas necessidades que tem que fazer. Dá um pouquinho de dor de barriga, mas é super leve. Mas, se eu tomar mais do que isso, menina. Se eu chego a tomar um litro, eu chego a passar mal de tanta dor de barriga, sinceramente. Então, assim, eu acho que vai de cada pessoa também, né? Mas, eu não tomo um litro. Duas xícaras, para mim, já é o suficiente, ó. Está quase vazio. Vou até aqui para outro. Eu não sei se eu falei para vocês, menina. Mas, ele é três etapas, tá? Esse aqui é a etapa um, que é o seca-barriga. Aí, tem a etapa dois, que, se eu não me engano, queima gordura. E tem o três, que eu não me recordo, não. Mas, eu vou deixar aí o nome passando aí. Então, como eu falei para vocês, eu não consigo tomar mais de duas xícaras. Duas xícaras, para mim, já é o suficiente. Se eu tomar mais do que isso, eu não durmo, não, meninas. Com dor de barriga, sinceramente. Dá muita dor de barriga. Mas, você vê resultados positivos, tá? Mesmo com tudo isso, o resultado é super positivo. Eu já, sempre que eu tomo ele, assim, e vou no banheiro bastante, eu me peso e sempre eu tomo um quilo abaixo. Toda vez, a gente consegue, se você fizer a dieta certinho com ele, vocês perdem um quilo por dia, porque ele é muito bom. Eu não tomo, às vezes, quando eu tomo muito, assim, às vezes, eu fico um dia sem tomar. Eu estou tomando um dia, assim, outro não, porque eu não aguento, mas, sinceramente, dá muita dor de barriga. Mas, assim, ele é muito bom, muito bom mesmo. Tá? Ele é muito bom e ele faz o que, ele cumpre o que diz, né? Ele seca a barriga mesmo. Você sente, meninas. Pode comprar ele, confiar. Porque, quando a gente toma ele, a gente vai bastante no banheiro, você sente, você sente, quando você sai do banheiro que você toma na sua barriga, você sente aquela barriga que nem que está com a barriga seca. Fica bem seca mesmo. Pode olhar no espelho. Eu vi, meu, nossa, minha barriga baixou bastante. Depois que eu tive meu filho, meu filho já está com um ano. Nossa, ficou parecendo que eu estava grávida de cinco meses. Minha barriga estava enorme. Eu comecei a tomar ele, gente. Minha barriga murchou bastante, bastante, bastante mesmo, viu? E várias pessoas que tomam, falam isso, tá? Pode confiar aí. E eu estou gostando bastante, estou tomando ele. Mas é como eu falei para vocês, eu só tomo duas xícaras por dia, para mim já é o suficiente. Deixa eu mostrar a quebra para vocês, meninas, antes de encerrar o vídeo que eu não mostrei. Ó, eles vêm assim, ó. Tá vendo? Ele é em talos e folhas. Ó. Em talos e folhas. E tem até pedacinho que nem de madeira, né? Porque a casquinha das árvores é essas coisas, tá? Ó, então é isso aí, meninas. Se vocês, eu decidi compartilhar aqui com vocês, né? Porque tem várias pessoas que querem fazer uma dieta, querem murchar aquela barriguinha mais rápido, né? Não confia tanto no chá, então pode confiar nessa aqui, que essa aqui é ótima, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, já sabe. Curta aí, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. E se inscreva aí e ativa o sininho, tá, meninas? Porque eu faço dieta e sempre tô mostrando aí, tomando ele, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!